Hoje nós iremos provar alguns POPITARTS POPFARTS? Não são pedros, são POPITARTS Roda a vinheta! Salve rapaziada, tudo com vocês? Começando mais um Ser Prova Magnífico, sem salão e muito totoso E hoje nós iremos provar alguns Bem deliciosos, não? Super deliciosos Dois deles nós iremos fazer na torradeira No nível mais baixo da sua torradeira Aqui no caso o nosso é de 1 a 5 Então nós iremos fazer no nível 1 Já o outro que é de um sabor que não é esquentável Nós não iremos esquentar É inesquentável para quem é louco Nós que somos totalmente normais Não vamos esquentar esse sabor Um deles é edição limitada E é bem estranho, né amor? Eu estou até com medo de comer esse aqui, viu? É de Maple Bacon Jesus O outro que não irá para a torradeira Mostra para eles também a edição limitada Ok? Sim Que é de que amor? Melancia Exatamente Esse nós não iremos esquentar A caixa diz que você pode esquentar esse POPITAR Se você quiser Mas a gente não quer E o outro que esse deve ser uma delícia A gente vai deixar por último para acabar com o gosto da boca Sim Que é de chocolate chip Ok? É de chocolate Vamos lá Vamos dar um corte aqui A Abby vai esquentar E já voltamos Haha Que moleque Nós já esquentamos Né? E vou falar para vocês Só o cheiro Desse de Bacon Já está Maple Bacon Maple Bacon Desculpa Que é doce e salgado Ao mesmo tempo Já está matando só o cheiro assim de ruim Olha lá Tem como uma cobertura aqui Sim Tem como uma arte Um apetite Nossa Meu Deus É horrível Tá piorando Muito ruim Mano É horrível Pior que a Pringles Pior que Qualquer coisa Aguanta Água Nós iremos provar o outro Que a gente não sabe se é gostoso Né? Não sabe Que é o de Melancia Olha lá Tem um desenho também Com as cores da melancia Tá? Bom apetite Gostinha Não, pega com o cobertura e tudo baby Opa Verdade É pior 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 Oh, não Pior de ser Que nojo Vamos desesquentar também o de chocolate chips E vamos Provar Com chocolate em cima Muito lindo E o cheiro, de novo Vamos comentar sobre o cheiro Muito bom E lembrando Ah, porque vocês fizeram dois pra não estragar Porque cada pacotinho já vem com dois Deixa eu mostrar pra vocês rapidamente Ele vem com pacotinhos assim E vem dois dentro Sim, então você tem que fazer dois Exato Dá uma mordinha Sofre o like Como sempre Depois de provar Nós iremos falar de cada um O que nós achamos E quantas pipocas nós damos de nota para eles E no final iremos dizer onde compramos E quanto foi cada um Maple Bacon O que você achou E quantas pipocas você dá, gordinha? A língua portuguesa me dá muitas opções de palavras para descrever várias experiências na vida Neste momento estou sem palavras Foi uma coisa super interessante e especial do pior jeito possível Nunca Nunca na vida vou comer Maple Bacon Pop Tart de novo Nunca mais na minha vida Foi horrível Foi tão nojento O sabor foi horrível A textura foi horrível Tudo, tudo, tudo foi horrível Não recomendo Do zero pipocas E você, amor O que você achou desse Pop Tart maravilhoso? Ah, cara Sem explicações É uma sensação horrível Parece que você está com bacon cru na sua boca Com doce ao mesmo tempo Nojento Horrível Horripilante Extremamente horrível E eu também dou zero pipocas Para o de melancia O que você achou E quantas pipocas, gordila? Esse sabor também não foi bom Ela foi muito ruim Eu não achei que o sabor tinha alguma coisa a ver com melancia Na verdade eu gosto de melancia Eu não gostei desse doce Então eu não gostei da combinação de textura com o sabor Eu dou zero pipocas Mas não foi um pesadelo E se eu estivesse em uma ilha morrendo de fome Eu comeria esse sabor Eu achei assim o seguinte Não foi o pior que o de bacon Ok? Comestível Tipo Dá para se comer Mas se torna enjoativo E... Mano, eu achei bem estranho De zero a cinco eu dou um E no chocolate? E o que você achou, amor? Maravilhoso Sim, não é um chocolate natural, óbvio É um chocolate fake Mas comível Eu acredito tanto que quente quanto frio Bem gostoso Eu comeria de novo com certeza De zero a cinco eu dou cinco E você, chocolatra? Eu adorei Me apaixonei Amei Foi maravilhoso Foi refrescante Depois de comer dois sabores Oribes Oribes E eu concordo com você, amor Que esse sabor dá para comer quente ou frio Eu achei super bom E como você já disse É um chocolate fake Não é natural Não é o melhor chocolate do mundo Mas foi gostoso Eu dou cinco pipocas E vocês comprariam de novo esses três para comer novamente? O de chocolate, eu digo para vocês que com certeza Mas o de bacon e o de manancia, com certeza não Tivem que falar isso? É óbvio, né? É, muito óbvio E você compraria dele? Sim, para mim o pior inimigo E engordar mais um pouco, né? Eu sempre faço boesta E aonde nós compramos e o valor de cada um, gordinha? Nós compramos todos esses sabores de Pop-Tart No mercado Walmart E pagamos R$1,98 por cada caixa Então é isso Vai ficando mais um Cé à Prova para vocês O que eles têm que fazer, gordinha? Vocês têm que deixar um grande likezão E se inscrever em todas as nossas redes sociais Que estão aí na descrição Sigam a gente também no Wewnall Que nós estamos fazendo várias lives lá, né não? Sim, né? Sim Amanhã teremos mais um vídeo aí para vocês Do resumo de final de semana Tamo junto! Misturado! Com muitos Pop-Fartes Não são pedos! Tchau! Tchau! E aí 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 Obrigado.